Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos já início ao Cerco de Jericó, das sete igrejas do Apocalipse. Organize a lista dos sete pedidos para que possam ser apresentados durante os sete dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Citado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 29. Oração para todos os dias. Senhor Jesus, cremos que em Ti está todo o poder e glória. Tu és aquele que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. E só Tu podes derrubar as muralhas que nos impedem de viver mais perto de Ti. Que a celebração deste Cerco de Jericó seja uma marca em nossa vida. Mostrados aos Teus pés, contemplando os raios de sangue e água de Teu misericordioso coração, imploramos Tua infinita misericórdia. Enquanto peregrinamos neste mundo, aguardamos Tua segunda vinda. Com um coração transbordante de alegria, ouvimos Tua voz que nos diz, venha em breve. Senhor, Tu conheces nossas obras e nosso amor, nossa fidelidade e generosidade, nossa paciência e persistência. Mas também sondas nosso coração e sabes que, por vezes, nosso primeiro amor se esfriou. Por isso, praticamos as obras do mal e do pecado. Longe de Ti, estamos mortos, mas nos consideramos vivos. Faz-nos renascer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Tua voz nos diz, eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o Teu zelo e arrepende-te. Tu nos repreendes quando somos adeptos dos ídolos, quando praticamos imundícias, quando seguimos as falsas doutrinas, quando em nós falta amor misericordioso por todos. Tu baniste o inimigo do Teu reino de amor, então acolhe-nos, pois andamos na escuridão da noite e dá-nos o espírito de vigilância, para que o mal não nos surpreenda. Vem em nosso socorro, Senhor. Tu que conheces a angústia de nosso coração. Livra-nos daqueles que com Sua maldade de coração nos caluniam e difamam. Não tememos o que devemos padecer, pois Tu não nos abandonas. Tu nos dizes, eis que estou a porta e bato. Entra, Senhor Jesus. Transforma nossa vida, instaura Teu reino de amor, renova todas as coisas, livra-nos da influência do mal, mostra ao mundo que Tu venceste a morte e destruíste o reinado do inimigo. Mostra-nos que não existe vitória sem Ti e não existe derrota para quem está contigo. Mostra-nos o rosto misericordioso de Teu e nosso Pai. Abre nosso coração para Teu Espírito Santo. Torna-nos dóceis e obedientes à Tua voz. Tu nos dizes, quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Ao vencedor, darei a comer do fruto da árvore e da vida. Não sofrerá dano algum da segunda morte. Eu darei o maná escondido e entregarei uma pedra branca com um nome novo. Dar-lhe poder sobre as nações pagãs. Eu o revestirei de veste branca. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Farei dele uma coluna em meu templo. Assentar-se-á comigo em meu trono. Tudo isso te pedimos em nome desse amor que realiza curas, prodígios e milagres. A Ti, trindade de amor, toda honra e glória para sempre. Amém. Primeiro dia. Mensagem à Igreja de Éfaso. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Ao anjo da igreja que está em Éfaso escreve. Assim fala aquele que segura na mão direita as sete estrelas. Aquele que está andando no meio de sete candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua constância. Sei que não suporta os maus. Useste a prova os que se dizem apóstolos e não o são. E descobriste que são mentirosos. És perseverante. Sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-te de onde caíste. Converte de volta a tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isso. Detestas a prática dos nicolaitas, a qual também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei como prêmio comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.